Vou encerrar por aqui, mas antes só um questionamento. Como é que o sindicato enxerga uma greve no meio de uma pandemia, no serviço essencial, transportando milhões de pessoas que tiveram redução do seu salário, que estão em busca de um emprego, que estão no atendimento médico? Como é que vocês consideram? Vocês consideram razoável uma paralisação no meio de uma pandemia? Eu considero... Teve uma reportagem do G1 onde disse que os 42 bilionários do Brasil aumentaram a sua riqueza em quase 27% no período de pandemia. Eu pergunto, é justo os mais ricos, os bilionários deste país ficarem mais ricos no período da pandemia e tirar o direito dos trabalhadores da saúde, do transporte, dos desempregados? Está errado. Então nós estamos dizendo o seguinte, a luta dos metroviários foi para resistir para que a gente mantenha o nosso nível de vida. E está errado os bilionários deste país ficarem mais ricos, inclusive no período de pandemia. Então a pergunta é, por que os bilionários ficam mais ricos e os trabalhadores têm que pagar com o custo desta crise que eles mesmos criaram? Por isso que os trabalhadores do Petro resolveram fazer a greve e com responsabilidade voltaram de madrugada entendendo que era necessário, mesmo com todos os problemas que nós tivemos, e os trabalhadores estão voltando agora ao trabalho e atendendo a população de forma adequada, como sempre fizemos. Altino de Mello, Prazer e Júnior, coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Eu agradeço a participação aqui no Bom Dia São Paulo. Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia a população, e vamos todos juntos trabalhar para que termos uma sociedade melhor, porque essa sociedade é injusta. Sete horas e quarenta e seis minutos.